Alô você que acompanha o meu trabalho, alô grande Luiz de Alagoinha, Bahia, ó, segue aí seu banjolinho, já está aqui, já está aí enviando hoje pra você nessa terça-feira, rapaziada, quer comprar instrumentos musicais, quer seguir meu canal, quer aprender cavaquinho banjo, me chame no whatsapp aí, 11 947282488, me sigam lá no Instagram e meu canal do YouTube também, tem tudo isso aí, hein, Emerson Braza Music no Instagram. Ó, massivo tocar. Beleza, beleza, gostou do som, gostou do vídeo, dá um comentário, deixa um comentário aí e me mande, me siga lá, beleza? Dá um curtir aí, valeu, valeu, tamo junto, obrigado!